A Hortodente promoveu no dia 22 de novembro no Minas Centro uma palestra e um coquetel para apresentar um produto que promete revolucionar o tratamento de cáries no Brasil O produto proporciona tratamento em dolor e sem necessidade de anestesia o que melhora consideravelmente a experiência do paciente O BRICS 3000 é um gel enzimático desenvolvido na Argentina que tem como princípio ativo a papaina, substância extraída das folhas e frutos do mamão O produto trata as cáries de forma rápida e sem a necessidade de anestesia ou um motorzinho Basta que o dentista aplique o gel, espere dois minutos e inicie a remoção das cáries com a colher de dentina O BRICS 3000 já possui liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa e é distribuído no Brasil exclusivamente pela Hortodente Esse produto é um produto para remoção de cáries A grande vantagem dele é o conforto para o paciente O paciente agora vai ter a oportunidade de tratar a cáries sem anestesia e sem o tão temido motorzinho É um produto 100% atóxico, que são um dos diferenciais mais importantes do nosso produto E pode ser utilizado em crianças, adultos, pessoas idosas, pacientes especiais Realmente a gente espera ser uma grande mudança no paradigma da odontologia E aí E aí E aí E aí E aí E aí